Bem-vindos ao vlog mais aborrecido que vocês vão ver na vossa vida. Então, como é que estamos? Estão bem? Eu também estou bem, obrigada. Vocês sabem que dia é hoje, quarta-feira. Sabem, esta semana tem sido loucos. Vocês não consigo pôr isto na máquina. Ok, got it? Posso falar? Não. Claramente, a máquina não tem água. Não, não. Não, não. Não, não. Eu resolvi começar a gravar hoje, quarta. Dormento. Meu dia vai ser extremamente aborrecido. E quando eu digo aborrecido, eu nem esqueço sobre a máquina. Vou tomar o pequeno almoço. Limpar a casa porque sou boa filha. Vou... Vou almoçar. A única coisa interessante do meu dia hoje vai ser jantar à noite. Normalmente jantar é à noite. Burra. Vou comer pela primeira vez sushi. Para isso, até este momento vocês falam. Para o resto do dia, desculpem, ok? É muito satisfatório, sabe? Vai ser o vlog mais aborrecido que vocês já viram. Eu acabei de descobrir que poderia ter gravado o tempo todo aqui. Acabei por não vos dizer porque é que eu vou comer sushi. Eu vou comer sushi porque é os anos da amiga. E a minha Cláudia... Peguei lá uma prenda de olhos atrasada. Eu brinco aos amigos! Eu vou comer. Eu queira falar! Eu vou comer. Eu gostar de certezas! Eu vou comer! Eu quero ver o amor! Eu vou comer! Mas há alguém obcecado por Dr. Phil? Só. As pessoas dirigiam-se à Segurança Social para pedir pensão de valentias, mais tarde a viagem... Alô, outra vez! Olha o meu primo! Não viu o palhaço? Segunda parte aprescida do nosso dia, iríamos arranjar o telemóvel do meu irmão. Louca this bitch! Como é que alguém faz isto ao telemóvel? Lão de começar a... E tal? Ela tem a mania de que fala inglês e português misturado? Tenho... Vou continuar por isso. What can I say? Pá, habituem-se. Este vídeo está muito à toa porque sou eu, demasiadas vezes, e eu já nem sei muito bem o que é que ia dizer, para ser sincera. Grande outfit! Poser! Finalmente! Para a única parte interessante do meu dia. Let's go eat some sushi! Não sei o que... De merda! Be careful of me. Do you know what you're doing? It's gorgeous, you nigga. Tell me, the stress got you just popped up in the hat. Who wants a random bitch up in your bag? Hello! 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 O celular chegou! Ora, logo deixas-me em casa. Sim! Andréia preparada! Yeah! Andréia preparada! Em primeira mão gravar a reação da Andréia. Tan 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 tan! E aí, é que está a falar com os pausinhos? Será que ela vai gostar? Será que não? Oh yeah! Ela gostou! Estou... Estou devorar o meu! Hehehe! Nem vou ter tão saído! Oh, não me digas isso! Vamos lá, vamos no vasco cair! Não! Eu não preciso de piso! Vergonha! Tens vergonha! Tens vergonha! Com o garfo! Com o garfo! Com o garfo! Com o marangana! Está! É muito difícil de piso! Vamos embora para o Irope! É um vídeo, bich! São! Sim! Eu faço de fazer! Até a gente me pede agora! Os meus amigos todos! Andréia! Fazem são! Ei! E põem-me aqui na One! Nós portalhão! E nós vamos fazer o que eu baixar! Eu corro! Tipo, a minha cabeça parece a mãe cara! Porque eu tinha ouvido isso! Não! 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 Eu tenho que ser a mãe cara! é triệu! Você tem que ser uma seconda mulher! Eu tenho duas! Eu tenho que ser uma é para o almoço! Ah! Eu quero pegar-me na one! Eu não vou fazer isso! Olá, Leandro! Bem, eu vou fazer isso! spectrum! Parabéns! Uma sala! Ninguém vai pedir uma banca! Chote ganha ou não ira? Chote ganha ou não ira? Chote ganha! Tchau, tchau!